Música Escaloba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarz e bem-vindos a mais um Poligal Pocket. Nesse Poligal Pocket pra variar vou falar de Batman. Nada de Christian Bale, nada de Joss Blolin, a Warner Bros. escolheu Ben Affleck pra interpretar o Homem-Morcego. Ontem a Warner Bros. acabou com o mistério e revelou que Ben Affleck será o Cavaleiro das Trevas num filme que juntará Batman e Superman. A notícia dividiu os nerds no mundo inteiro. Boa parte eu acho que a maioria detestou e a outra parte apoiou. Pra vocês terem noção da coisa, foi feito um baixo assinado pedindo pra Warner Bros. desistir de contratar o Ben Affleck. Até agora já tem 5 mil assinaturas. Agora, na boa, eu achei isso um exagero. Ó, particularmente eu também não curti muito a contratação do Ben Affleck. Eu não tenho nada contra o ator. Até acho que desde o Demolidor, que todo mundo ptica que ele fez em 2003, pra cá ele evoluiu muito. Continua sendo um canastrão, mas deu uma melhorada. Mas o meu problema com ele não é nem tanto a interpretação. Porque toda vez que eu olhar o Bruce Wayne, não vou falar, aquele é o Bruce Wayne. Eu vou olhar e falar, pô, é o Ben Affleck ali. Eu sempre apoiei a ideia de contratar atores desconhecidos pra fazer papéis de personagens icônicos, como Batman e Superman. Mas por outro lado, essa chuva de críticas que o coitado do ator tá recebendo pode ser benéfico. Ele pode acabar se sentindo sob pressão e acabar entregando um Batman melhor do que qualquer outro Batman que algum outro ator fez. Sim, ele pode acabar nos surpreendendo. Ele vai ter dois anos até interpretar esse Batman, então ele pode melhorar muito até lá. Agora vamos falar de Star Wars. Daniel Meadow, diretor de fotografia do filme Star Wars, PS7, disse em entrevista que fará o filme em 35mm, ou seja, em película, e não no formato digital. É, primeiramente tivemos o J.J. Abrams falando que não usará tanto o recurso de computação gráfica nos próximos filmes que ele irá dirigir da franquia Star Wars. E agora vem o diretor de fotografia falando que vai filmar o filme de uma maneira mais tradicional. E isso me faz pensar que Star Wars tá finalmente voltando às origens. Porque todo mundo lembra que o PSOE 1, 2 e 3 tinha tanta computação gráfica que parecia um jogo de Playstation. E se você curte Batman e Star Wars e quer ficar por dentro de tudo pra dar uma desabichão por aí, não esquece de assinar o canal. Bom, Poligonautas, é isso. Esse Poligo Pocket vai ficando por aqui. E vocês já sabem, se vocês quiserem mais notícias sobre games, quadrinhos e cinema, é só ir lá na página dos Poligonautas no Facebook. A página dos Poligonautas no Facebook é atualizada toda hora, tudo bem, tudo instantinho. Bom, galera, é isso. Um abraço e hasta!